Oi, me chamo Thaís, estudo sétimo período do curso de Pedagogia da PUC. Além de estudante, também se monitora do curso. O exercício da monitoria dentro da graduação auxilia em desenvolvimento de habilidades que serão usadas e valorizadas pelo mercado de trabalho. São elas conhecimento, autonomia, dedicação, disciplina, responsabilidade e, é claro, trabalho em equipe. Só que, para além disso, ela permite a concretude da relação teoria e prática que a gente discute na faculdade. Enquanto estudante de Pedagogia, aprendemos a importância de conhecer nossos alunos e olhá-los de forma individual, percebendo aquele sujeito como dotado de saberes e histórias que impactam no processo de ensino e aprendizagem. Enquanto monitora do curso, ao atender a demanda de um colega, somos levados a conhecer as dúvidas daquele estudante, a ouvi-lo, a valorizar sua fala. Aprendemos a buscar explicações e soluções de forma criativa e descomplicada, da mesma forma que faríamos em uma sala de aula. Durante o curso, compreendemos que o professor ou gestor estão sempre em formação e que o estudo deve ser contínuo. Dentro da monitoria, estamos sempre estudando, pesquisando algum assunto, levando em conta as demandas diferenciadas que vão chegando. Ter que solucionar a dúvida dos estudantes, organizar as posições e simpósios, auxiliar professores, enfim, trabalhar com pessoas de diferentes personalidades, ajudam em nossas relações interpessoais. A monitoria permite a cristalização do conhecimento que temos dentro da universidade, porque todas as nossas ações, elas estão fundamentadas nas teorias, habilidades e pesquisas que vamos desenvolvendo ao longo de nossa formação. Tchau! Tchau!